Estou muito agradecido de estar no Brasil, oh que lugar maravilhoso E o Senhor vai fazer coisas grandes Vamos todos ficar de pé, todos de pé por favor Aleluia! Aleluia! Quantos estão preparados para milagres? Deixe-me dizer, eu sinto a presença de Deus aqui, oh Honestamente, eu não sabia o que eu estava a receber no Brasil Mas estou descobrindo as pessoas mais amáveis do mundo em frente de mim, oh que bom! E eu te digo, aquele irmão que cantou antes, onde ele está? Vem aqui, irmão, vem aqui Não, aquele que cantou, aí você vai Você está anointado, meu Deus! Aleluia! Deixa eu tentar falar boa noite Boa noite! Levante as suas mãos para o céu todos e vamos dar bem-vindo ao Espírito Santo Pai, o teu povo é maravilhoso E esta noite nós damos bem-vindo ao teu Espírito Santo E oramos que o poder do teu Espírito seja grande neste lugar E eu oro que nesta noite nenhuma vida saia daqui da mesma forma Em nome de Jesus Dê o Senhor um aplauso de louvor ao Senhor Eu quero que vocês cantem comigo É um lindo maravilhoso que é conhecido por todo mundo Quão grande és tu! E eu te digo, aquele irmão, onde está ele de novo? Onde está aquele irmão? Por favor! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Como você diz vem aqui? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Eu quero um microfone para ele, por favor! Sim, sim, dê-me um microfone ou você pode usar o meu Ou vamos pegar um desses lá Por favor, eu quero outro microfone para ele Este homem é anointado Este homem é ungido! Aleluia! 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 Vem aqui, irmão! Vem cá, irmão! Oh, sim, sim, sim! Você fala inglês? Você fala inglês? Não! Não! Eu não falo português, mas... Eu não falo português, mas o Espírito Santo fala uma língua internacional Sim! 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 Sing em português! Vamos cantar em português! Com grande és tu! O coro! Vem aqui, irmão! Vem! 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 Amém. 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 Aleluia. Amém. Levante a mão por todos os... Aleluia. 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 Signe teu prudê! Moltes grãos por todos os... Aleluia. 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 Aleluia Maravilhoso Espírito Santo, damos-te bem-vindo à tua presença Enche este lugar, eu oro com a tua presença Toca cada coração faminto, eu oro E eu te dou completamente o meu ser Minha mente, meu ser, como sacrifício vivo Glorifico o teu nome, Senhor Jesus Maravilhoso dia Glorifico o teu nome Glorifico o teu nome Amém Amém Deus abençoe-te, Deus abençoe-te sentar Sendo que esta é a minha primeira vez no Brasil Seria importante eu dizer quem eu sou Obrigado, Simeon Obrigado, Simeon Vocês são preciosos Eu posso dizer, eu estou sentindo a presença do Senhor tão forte nesse povo Deus, eu sinto, está fazendo grandes coisas neste país Meu pai e minha mãe nos mandou para a escola católica quando éramos bem pequenininhos Porque em Israel as melhores escolas são as escolas católicas Como criança fui ensinado a Bíblia Todo dia Eles nos ensinaram então no Velho Testamento em Hebraico Imagina aprender a Bíblia na língua original na terra em que foi escrita É melhor do que a escola bíblica Você faz tudo o que eu faço Se eu levantar minha mão Você levanta sua mão Se eu pular Você pula Se eu espirrar Não espirrar Quando eu era criança Eu tive uma experiência Uma experiência que só hoje posso entender Eu era um menino muito religioso Não éramos judeus E também não éramos árabes Do lado da família do meu pai somos gregos Do lado da minha mãe somos armênios E eu não sei o que eu sou Eu sou uma mistura de todas as coisas Nós éramos muitos religiosos Toda noite eu orava Não havia realidade Apenas religião Quando eu tinha 11 anos de idade Eu estava dormindo Como qualquer outra noite Não pensava que nada ia acontecer Mas aquela noite foi diferente Enquanto dormindo De repente eu comecei a sentir eletricidade correndo no meu corpo Do topo da minha cabeça Até a ponta do pé Esse sentido de eletricidade Poderoso começou a me encher E assim Eu vi o Senhor Ele estava em frente de mim Por favor entenda Eu estava dormindo Isso é o que a Bíblia chama de visão da noite É isto que a Bíblia chama de visão da noite E agora Aqui está o Senhor E lá estava perante mim o Senhor E agora Eu ainda podia sentir a eletricidade Ainda no meu corpo Agora eu ainda podia sentir a eletricidade Do meu corpo Eu não entendi o que tinha acontecido comigo Mas aquele sentimento começou a sair Aquele sentimento começou a sair aos pouquinhos Mesmo que eu não entendi Nunca esqueci Quando eu era criança Eu tinha um problema muito grande de falar Eu não podia falar bem Eu tinha um problema na maneira de falar Na escola as pessoas não falavam comigo As freiras tentaram tudo para me ensinar a falar direito E eu não podia aprender Eu tinha a língua presa As crianças faziam graça de mim na escola As freiras nunca pediam para falar nada na escola Porque levava horas para me falar alguma coisa E agora Agora sendo uma criança Eu tinha uma imagem ruim da minha própria pessoa Por causa deste problema E eu não podia entender Por que o Senhor ia aparecer para mim Os anos passaram e saímos de Israel Mudamos para Toronto no Canadá Em Toronto, Canadá Eu nasci de novo Nunca ninguém me falou que Jesus Cristo queria entrar no meu coração As freiras nunca me disseram isso Os sacerdotes nunca me disseram Ninguém nunca me disse isso Eu pensava que eu era cristão Mas eu não conhecia o Senhor Tudo o que eu sabia era aquilo que Ele fez na Terra Mas não havia realidade Ah, quando eu nasci de novo Eu nunca esperava que a minha família ficaria tão com raiva Com tanta raiva Você tem que entender uma coisa Nós orientais Nós obedecemos os nossos pais Se o seu pai fala faça isto Você fazia Nós fomos ensinados a respeitar os nossos pais Meu pai era lei Tudo o que a minha mãe tinha que fazer para colocar temor em nós Era dizer, eu vou falar com teu pai Quando meu pai vinha para casa Se eu tinha culpa de alguma coisa Eu corria e me escondia embaixo da cama para ele não me encontrar Meu pai tinha mais ou menos um metro e oitenta e quatro Mais ou menos um cento e vinte quilos Um homem grande Quando eu nasci de novo Ele ficou com muita raiva Ele disse, o que você está fazendo? Eu disse, papai, eu encontrei Jesus Eu pensei que isso ia agradar Mas em vez disso Ele fez isso comigo Ele disse, nunca mais Mencione este nome nesta casa Em mil novecentos e setenta e três Através de um grande ministro Veio para mim E falou para mim se eu gostaria de ir a um culto A uma reunião Todo aquele tempo eu estava lutando com a minha família Gastava horas e horas sozinho orando Não tinha nada mais do que fazer Não tinha amigos Porque não podia falar Não podia ir para a igreja a maioria das vezes Meu pai não me deixava Mas eu tinha um culto da igreja no meu quarto A igreja estava no meu quarto E o Senhor me encontrou naquele quarto Mais um dia Um homem convidou para ir a um culto da irmã Catherine Cuman Alguém já ouviu falar de Catherine Cuman? Quem ela foi? Quantos não sabem quem eu estou falando? Quantos nunca ouviram falar de Catherine Cuman? Catherine Cuman foi uma grande evangelista Que pregava a cura Uma grande unção estava sobre ela Ela teve um dos grandes milagres Nas suas reuniões e cultos Um dos maiores milagres desde o tempo dos apóstolos Uma das maiores mulheres de Deus que já viveu na face da terra Tinha visto ela na televisão Mas não conhecia o tipo de ministério que ela tinha até que fui lá Nós fomos para Pittsburgh, Pennsylvania de Toronto, Canadá E deixo adiantar que foi depois de muito problema com o meu pai Mas finalmente eu fui Isso foi um milagre O homem que me levou disse assim Nós temos que levantar às 5 horas da manhã Eu disse para quê? Ele disse se nós não chegarmos na porta cedo Nós nunca vamos entrar Mas o culto começava às 9 horas Sexta-feira de manhã Nós tínhamos que chegar na porta às 6 horas da manhã Eu nunca pensava que tinha que ir para a igreja e chegar lá às 6 horas da manhã Era frio E eu usei então o meu casaco E também as minhas luvas E também as minhas botas E o meu cachapéu Eu não gostei do fato que tinha que acordar tão cedo pela manhã Quando cheguei na porta da igreja O que me assustou é que já tinha mil pessoas lá esperando Algumas pessoas tiveram dormindo lá na porta a noite antes Agora estávamos lá esperando A multidão aumentou, aumentou, aumentou Às 8 horas Tinha mais ou menos 3 mil ou 4 mil pessoas lá Eu estava no meio de uma multidão Não podia mover Quando a multidão movia, eu movia com eles Mas de repente alguma coisa aconteceu comigo Enquanto eu estava lá naquelas escadas Eu comecei a mexer A tremer Eu não podia entender o que estava acontecendo comigo O meu corpo começou a vibrar A minha face A minha jaw O meu queixo Meus ombros, minhas mãos Tudo meu Eu comecei a tremer como você treme desta forma Eu não sabia o que estava acontecendo comigo Eu não sabia porque tremia tanto Eu não sabia que o Senhor naquela noite mudaria minha vida Eu não sabia que naquele dia o Espírito Santo mudaria minha vida de uma maneira maravilhosa Eu tremi sob o poder de Deus duas horas inteiras, completas, na porta daquela igreja Eu pensei talvez estou com frio Mas não era um sentido muito frio Agora o irmão que me trouxe disse Vão abrir as portas Quando eles abrirem aquelas portas Corra mais rápido que você puder Eu disse correr, porquê? Porquê? Ele disse Porque se você não correr, eles vão correr em cima de você Eu nunca pensei que eu tinha que estar em uma corrida para ir à igreja E agora eles começaram a abrir as portas A multidão começou a apertar Eu pensei que meus ossos iam arrebentar E quando as portas abriram Eu corri através daquela multidão E eu corri até ela dentro Eu tremia mais dentro daquele lugar do que fora daquele lugar Tremia sob o poder de Deus Não entendia Mas de repente Esta mulher subiu à plataforma Usando um vestido comprido branco E quando ela apareceu A atmosfera estava totalmente carregada com o poder de Deus As pessoas começaram a se levantar por todo lado E começaram a cantar Quão grande és tu? De repente eu me encontrei com as minhas mãos levantadas E lágrimas correndo na minha face Eu estava tão surpreso Por aquilo que eu sentia Porque enquanto minhas mãos se levantavam Eu comecei a sentir um vento passando nas minhas mãos Pensei que alguém tinha aberto a janela Olhei e não via nenhuma janela aberta Mas eu senti aquela onda passar por mim De repente eu descobri que o tremor tinha passado Mas eu senti que a minha cabeça estava mais leve Eu estava tendo um problema muito grande para ficar em pé Quando de repente Aquele mesmo sentido de eletricidade Que eu senti quando era um menino Voltou Eu senti o poder de Deus E eu disse Senhor, foi isto que senti quando era uma criança Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo Eu não entendia Mas sabia que alguma coisa estava acontecendo Mas agora alguma coisa aconteceu E isto foi o que aconteceu quando Deus começou a fazer coisas comigo Catherine Kuhlman parou Isto foi três horas depois do culto começar Eu vi coisas que literalmente faziam a minha mente não entender Completamente paralisada Milagres após milagres Nas reuniões dela as pessoas eram curadas enquanto sentadas Eu me lembro que uma irmã naquele culto começou a gritar Eu posso andar, posso andar, posso andar Era tremendo Eu nunca pensava que viria tantos milagres Eu nunca vi tantos milagres na minha igreja Eu nunca pensava que nunca viria tantos milagres Eu até ouvi pregadores pregar que milagres não estavam mais acontecendo Eu ouvi um pregador falar que o tempo dos milagres tinha acabado Mas agora eu estava lá vendo o poder de Deus em ação Se pare porque vamos ver o mesmo poder de Deus aqui nesta noite em Brasil Catherine Kuhlman parou De repente ela começou a chorar Eles me disseram que ela nunca fez isso nem antes nem depois Ela abaixou sua cabeça assim Sobbing, chorando, chorando Eu pensei, o que está acontecendo? Eu estava sentado para pertinho para ver ela De repente ela levantou a sua face Os seus olhos eram como fogo Alguma coisa tinha acontecido com ela Ela apontou aquele dedo dela E ela disse estas palavras Com grande intensidade Por favor Não entristeça o Espírito Santo E eu pensei Por que ela disse isso? E eu pensei Por que ela está dizendo isto? Quem entristeceu a ele? Eu não entendi por que tudo parou assim Eu não entendi por que tudo parou assim E ela começou a falar estas palavras Don't you know? Não, não faça isto Não sabe você? Don't you know? Você não sabe? He is all I got Que ele é tudo o que eu tenho He is more than life to me Ele é mais do que a vida para mim I never heard anybody Eu nunca ouvi ninguém Talk about the Holy Spirit Falar do Espírito Santo In this fashion Desta forma I thought the Holy Spirit Eu pensava que o Espírito Santo Was an influence Era uma influência Power Um poder Only came when we spoke in tongues Que vinha apenas quando falávamos em línguas Sim, eu sabia que ele era uma pessoa Mas realmente eu não entendia Sabe de uma coisa? Ela tinha o poder para provar o que ela estava falando Ela tinha os milagres E o meu pastor não tinha Ela tinha mais Que nós tínhamos na igreja Naquela noite eu fui para casa Sete horas de viagem Mas eu não podia esquecer o que ela falou O Espírito Santo É mais real para mim do que você Não podia dormir naquela noite Estava deitado na cama Pensando sobre isso Naquela manhã eu tinha visto grandes milagres Grandes milagres, tão grandes Mas nada me moveu tanto Tanto Como aquela frase Eu vi pessoas que eram cegas Eu vi cadeiras de rodas vazias As moving as that was Mas o tanto que aquilo me movia Nothing moved me Não, nada me moveu tanto As great Tanto Grande As when she said Quando ela disse O Espírito Santo O Espírito Santo É mais real para mim do que você É mais real para mim do que você Isso é o que me moveu Isso é o que me moveu Isso é o que me moveu Agora eu estou na cama Eu sabia o que eu queria Não sabia como pedir Eu senti alguma coisa puxando para os meus joelhos Nunca tinha sentido isso na minha vida Sentia alguma coisa me puxando para me ajoelhar Agora eu sei que era o Espírito Santo fazendo isto Já estava ajoelhado No meu quarto Sozinho Quando de repente da minha boca Eu disse estas palavras Pela primeira vez Espírito Santo Eu não sabia se eu estava sendo bíblico Nunca ninguém me ensinou que eu podia falar com o Espírito Santo Mas eu disse Eu estou tão faminto Estou tão faminto Que se eu estiver errado Deus vai me mostrar que eu estou errado O Espírito Espírito Santo Eu disse Catherine Coleman Catherine Coleman disse Que tu és amigo dela Eu não creio que te conheço Eu não creio que te conheço Levantei minhas mãos como criança Com tanta simplicidade E eu disse E eu disse Can I meet you Posso te encontrar E te conhecer Você também ficaria o meu amigo Por alguns minutos nada aconteceu Mas de repente Meu corpo começou a tremer novamente Estava ajoelhado Sozinho Não tinha multidão Não havia Catherine Coleman Só eu Sobem de erro E tremia Estava com medo de abrir os olhos Pensava o que está acontecendo comigo Foi isto que eu senti esta manhã E de repente Um cobertor de calor Estava em volta de mim Da minha cabeça Do topo da minha cabeça Até a ponta do pé Eu sentia então Aquele cobertor de eletricidade Me encher E não entendia Até na manhã seguinte I hardly slept that night Quase que não dormia aquela noite The next morning Da manhã seguinte First words out of my mouth A primeira palavra da minha boca Good morning Holy Spirit Bom dia Espírito Santo And suddenly E de repente No momento em que eu falei Bom dia Espírito Santo O meu quarto Foi cheio Com uma atmosfera poderosa Eu senti algo Right through my bedroom Sentia alguma coisa passar Por todo o meu quarto Ladies and gentlemen Senhoras e senhores Eight hours later Oito horas depois I was still there Eu ainda estava lá I could not leave my bedroom Não podia sair do meu quarto The Holy Spirit O Espírito Santo Walked into my room Entrou no meu quarto Não tem tempo para falar But the first thing that happened Mas a primeira coisa que aconteceu This Bible Esta Bíblia Se tornou tão preciosa I Suddenly De repente eu Was filled with a love Tinha um amor For the word of God Pela palavra de Deus That I never had before Que eu nunca tive antes I would open this Bible Eu abri esta Bíblia And I would say Holy Spirit E eu dizia Espírito Santo Be my teacher Seja o meu professor My prayer life began to change A minha vida de oração mudou I'd get on my knees Ajoelhava I'd say Holy Spirit Dizia Espírito Santo The Bible says A Bíblia diz You are my helper Que tu és o meu ajudador Help me pray Ajuda-me a orar Let me show you what I'm talking about Deixa eu lhe dizer o que eu estou falando Vem aqui, Keld In all reverence Em toda reverência This is the Holy Spirit Este é o Espírito Santo Vem cá, meu irmão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Em toda reverência This is Jesus Aqui está Jesus Now, agora Antes de Deus nascer de novo Antes de você ser nascido de novo O Espírito Santo Estava indo atrás de você Ele é aquele Que nos segue Para nos trazer a Jesus Você entende? É assim Eu vou para a escola Ele vem atrás de mim E todo o tempo Ele diz Você precisa de Jesus Vou para o trabalho Ele vem atrás de mim Eu vou para casa Ele vem atrás de mim Eu não sei que ele está lá Mas ele está Vou para ver meus primos Ele está atrás de mim Vou para o teatro Ele está atrás de mim Vou para a biblioteca Ele está atrás de mim Um dia A convicção do Espírito Santo Chegou para mim Ele me segura pela mão E ele me traz para Jesus O que eu descobri É que o Espírito Santo Era uma pessoa Mudou a minha vida Quando eu descobri isto Um ano depois disto O máximo que aconteceu naquele ano Eu gostaria de ter o tempo Bastante para falar com vocês Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Quando o Espírito Santo entrou no meu quarto Eu estava no chão Eu caia no chão sozinho Antes que eu falasse o nome Espírito Santo Eu me lembro que antes Eu corria e estava atrás da parede desta forma Porque quando ele entrou Quando ele entrou eu caia no chão O nosso corpo Não pode aguentar tanto poder Não pode aguentar o poder do Espírito Santo Você entende isto um ano mais tarde Comecei a pregar o Evangelho Eu disse Senhor Como é que eu posso pregar Não posso falar Quando eu comecei a pregar Meu primeiro sermão Deus soltou a minha língua E o meu pai Veio a um culto Oh irmão Não sabia que ele vinha Ele apareceu em um dos cultos Descobriu no jornal Que eu ia pregar E ele veio E eu vi ele E eu estava nervoso Porque eu sabia Que isto era o final Ou ele vai aceitar Jesus Ou ele então vai me desonrar Naquela noite Não vi nenhuma expressão no seu rosto Meu pai nunca mostra emoção Muito duro Um homem muito duro Eu fiz o possível Para chegar em casa Bem tarde Eu morava com meus pais Não era casado Morava com meus pais Quando eu comecei 2h30 da manhã Eu pensava que ele ia dormir Não, ele não Ele e minha mãe Estavam esperando por mim E eu disse Oh, isso é isso Eu disse Ah, é agora Você está traduzindo Isso é isso, certo? É agora É agora Sim, você sabe o que isso é isso? Isso significa Isso significa É agora Final, acabou Meu pai disse Ele olhou para mim E pela primeira vez E pela primeira vez Eu vi pequenas lágrimas Descendo E ele disse Ele disse Será que nós podemos nos tornar Como você E então ele me disse Ele disse Sabe o que aconteceu? Eu disse Não Quando você estava pregando Eu disse para tua mãe Aquele não é o teu filho O teu filho não pode falar Não é o teu filho Só Deus Pode fazer isto E o poder de Deus Começou a fluir nos reuniões O que me surpreendeu Primeiro culto que tive Falei sobre o Espírito Santo Quando eu acabei Como sempre Eu sempre convidava o Espírito Santo No meu quarto Eu sempre convidava o Espírito Santo E quando ele veio Eu sempre estava caindo no chão Mas eu não sabia Que as mesmas coisas aconteceriam nos lugares Primeiro culto que tive Eu disse Espírito Santo Quando eu abri os meus olhos Pessoas estavam caídas no chão Por todo lado Eu disse O que aconteceu? Então reconheci Descobri Que estava acontecendo também Depois que Catherine Kuhlman morreu Logo após Eu então comecei a pregar Em muitas das suas reuniões Já tem passado quase que 20 anos Desde aquela experiência Hoje Temos cruzadas por toda a América Todo mês Cada cruzada Nós temos o tanto chegado Até ter 40 mil pessoas em uma cruzada Na América Deus está fazendo grandes coisas Sabe por quê? Não é por força Nem por violência Mas pelo meu Espírito Diz o Senhor Ouça cuidadosamente Just for the next five minutes Pelos próximos minutos Cinco minutos Who is the Holy Spirit? Quem é o Espírito Santo? Let your hands apply Levante a tua mão bem alto Who is the power of the Trinity? Ele é o poder da Trindade He is the power of the God Ele é o poder da Trindade Todos digam comigo Espírito Santo Eu te dou bem-vindo Bem-vindo a este lugar Ouça-me por favor Abaixe suas mãos por favor Ouça-me por favor O Pai É uma pessoa O Filho É uma pessoa O Espírito Santo É uma pessoa Três indivíduos diferentes Separados um do outro O Pai Separado do Filho E do Espírito Santo Jesus Separado do Pai e do Espírito Santo O Espírito Santo Separado do Pai e do Filho Mas os três Um Como são? Você já olhou no Sol? É um exemplo lindo da Trindade É um exemplo lindo da Trindade O Sol É como o Pai A luz É Jesus Mas o calor Que você sente É o Espírito Santo A palavra de Deus declara Que o Espírito Santo É o poder Da Divindade Ouça-me por favor Quando vemos o Pai trabalhando Nós vemos Ele falando O Pai diz Haja luz Moisés Diga ao Faraó Isaías Vá dizer a Acabe O Senhor Deus Pai É aquele que dá a ordem Quando nós vemos Jesus Ele está sempre fazendo Ele está sempre fazendo Quando o Pai fala Vamos fazer Jesus faz Jesus faz O Espírito Santo Ele é o poder Que faz aquilo acontecer Como essas luzes Como essas luzes Vamos dizer que eu disse esta noite Desligue as luzes Alguém tem que ir lá E desligar as luzes Eu dei a ordem Desliga as luzes É como o Pai disse Haja luz Mas aquele homem Que vai na tomada Então ali E desliga E liga Isso é o que Jesus faz Mas quem é aquele Que traz a luz O poder que traz a luz O poder Da eletricidade Isto é o Espírito Santo Ele é o poder Da trindade E Ele é uma pessoa E esta noite É o seu poder Que vai curar o teu corpo Aleluia Aleluia Liftam as vozes Levante as suas vozes Aleluia 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 O adoro e santo Aleluia 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 Worship Jesus Aleluia 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 Eu repreendo toda a enfermidade. Veio contra todo o espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Em nome de Jesus. Saia agora do povo. Agora. Em nome de Jesus. Agora. Alguma pessoa na coluna está sendo curada aqui na minha esquerda. Alguém sentiu um calor na sua coluna. Alguma coisa errada com a tua espinha. Se você dobrar o teu corpo agora e abaixar, você vai descobrir que a dor saiu agora. Alguma pessoa que está sendo curada aqui na hora dos ouvidos está abrindo. Alguns ouvidos, alguns ouvidos estão sendo abertos. Por favor, suave. Bem suave. Muitos sentiram como um calor entrando no teu corpo. Muitos sentiram como uma eletricidade passando pelo teu corpo. Muitos sabem que a dor saiu agora. Saia de onde você está. Rapidamente do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Rapidamente, perto do outro lado, por favor. Se o poder de Deus veio sobre você. Se você sentiu o poder do Espírito Santo. Se eu falei a tua cura ou não. Rapidamente, saia de onde você está. Vai para a minha direita e para a minha esquerda. Não fique no seu lugar. Só se você foi curado, saia daí. O que aconteceu lá? Tumor. 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 Nossa, eu tenho muitas costas. Eu senti que a dor estava saída do meu neclo. Este é o poder do Espírito Santo. O que aconteceu? Traga-la de volta. Este é o poder de Deus sobre ti. O que aconteceu aqui? Diga-me. Ela tinha gasp. Pula-la, honey. Pula-la. Meu neclo. Pala-la seu joelho. Pala-la seu joelho. Eu quero sentir. Estou difícil. Estou difícil. Eu não consegui mover. Estou me movendo agora. Pula-la. 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 Este é o do Senhor do Espírito Santo. Vão glória a Deus. Este é o Senhor do Espírito Santo. O Espírito Santo. O que aconteceu aí? Ele tinha a vista embaçada. E Jesus o curou agora. Totalmente abriu as vistas. Você pode ver? Sim, eu posso. Eu posso ver o todo mundo muito claro. O que você sentiu nos seus olhos? Calor. A luz. 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 Levante as suas mãos. Vem com o microfone sem fim. Pegue lá. Levante-o por favor. Você pode descrever o que você sentiu. O que você sentiu? Eu não sei. Eu não sei. Eu sinto que estou... Eu estou tremendo. 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 Oh. Isso que aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos igual a você? E não! Que foi o Espírito Santo? O que aconteceu? Ele disse que meus olhos... Quando ele disse que alguém estava sendo operado o olho esquerdo, o senhor abriu o meu olho esquerdo, eu tinha 9 graus de milpia e eu fui curando a minha mão e minha mão. O que aconteceu lá? Por favor, dá o seu testemunho rapidamente. Ele é jogador de basquetebol. Há 12 anos eu tenho problema de rinite. Toda noite eu durmo com o nariz trancado, me falta ar. E eu tinha sofrido uma contusão jogando e desapareceu a igreja, um caroço. O caroço faz alguns meses. Há 12 anos que eu tenho rinite. Eu tive um problema de respirar. Eu quero falar sobre o poder do Espírito e colar em mãos. Eu vou sentir o poder do Espírito Santo. Oh, brother, isso é glória, Sônia. Aleluia. Isso é glorioso. Pegue-o. Levante-o, por favor. Eu sinto um são na minha mão direita. Você quer? Você quer? Aqui está! A anotação do Espírito Santo. A anotação está forte aqui. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Ah! Aides. Aides. Tinha aides. Aidético. E tinha dor no fígado, mas todo ele sentiu nos rins e sentiu poder de seus vinhos. Sim. Você tinha aides? Eu tive aides. Eu tive porque eu creio que o seu amigo me curte. Eu tive, mas eu acredito que o Senhor me curteu hoje. O que você sentiu que ia por você? O que você aconteceu ouvindo sobre você? Eu senti um tremor. Eu estou tremendo até agora. E não estou sentindo mais nada nos rins. Eu tinha insuficiência. Eu sei que você está sentindo que é a palavra de Deus em você, irmão. Isso é o poder de Deus sobre você, irmão. Levante-o. Jovem. Jovem. Eu sinto agora que o poder de Deus na minha mão está. Stretch your hands towards you. Por favor, levante a sua mão para cá. Senhor, eu repreendo isso sobre ele. Eu repreendo o Espírito de Aides. Jovem, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Come back here, young man. Jovem, não vá embora, não. Ele não acabou. Olha o Espírito Santo. Move as suas pernas para cima e para baixo. Move as suas pernas. Olha esse homem que se mexe. Olha o homem que se mexe. Esse é o poder de Deus. Sai. Esse homem foi liberto completamente. Levante esse homem aqui, por favor. Não, 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 não a senhora. Não, não, não a senhora. Deixa ela, deixa ela. Esse é o poder de Deus sobre ele. Traga ele aqui de novo. Deus tem uma chamada de um pra uma sua vida. Fresca. Essa é a unção de Deus sobre esse rapaz. Come back here. Deus vai te usar de maneira muito grande. Unção forte. Fresca. Dê as mãos aqui na frente. Vocês estão preparados? Levante as mãos. Levante as mãos, dê as mãos e levante as mãos. Dê as mãos, por favor, aqui à frente. Senhor, aqui, esses são os teu povo. Famintos. Jovem, volta aqui. Volta aqui. Dambulete. Sobre ele agora. Você está preparado? Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Fui ensinou em te ver. Vem cá sobre você, do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Senhor, o ministério de cura. Aleluia. Aleluia. Algumas pessoas não entendem a unção Alguns não sabem por que eu sobro sobre as pessoas Ou porque eu jogo meu paletó Não é o paletó Não é o sopro Ou o toque da mão É o poder do Espírito Santo Não é o paletó Não é o paletó Não é o paletó